Olá, YouTube! O meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. O que é que eu tenho hoje para vos mostrar? Ora bem, e se eu vos dissesse que este patinhar é este patinho e este patinhar é este? Mais ou menos isso. Este era o Flying Eagle Enkido e o Flying Eagle Enkido é um patinho da Flying Eagle que é feito com uma base de patinho de Free Skate que vem com uma Soul Plate UFS e basicamente é um patinho de aggressive feito a partir de um Free Skate. Este que nós temos aqui é o Flying Eagle F6 Falcon e basicamente isto é um patinho Free Skate que vinha com esta base, com estas rodas e com esta liner e eu acabei por transformar numa coisa um pouco diferente. Ou seja, é basicamente disto que eu quero falar hoje. Portanto, vou tirar daqui o inicial e vou-vos trazer o custom. Nós temos aqui, como vos disse, F6, os Flying Eagle F6 que têm esta cor assim verde. Existem também em vermelho, existem também em preto, penso eu. E eu pus a base do Enkido, que vos mostrei anteriormente, fazendo com que se torne um patinho UFS. Para além disso, estou a usar uma base nova da Flying Eagle que é a Flying Eagle Kraken. 90 milímetros, este é só 90 milímetros, é rocker, ou seja, se eu carregar cá atrás vocês podem ver que consigo rodar a primeira e segunda. Se eu carregar à frente roda a terceira e quarta e se eu não rodar para o lado nenhum que roda a primeira e esta. Este barulho que vocês estão a ouvir é o barulho de uns rolamentos que nunca foram usados. E estes são os rolamentos da Flying Eagle Ceramics. Ou seja, são rolamentos que trazem muito pouca lubrificação e são rolamentos que rodam bastante. Fade algum barulho porque não há qualquer lubrificação. A liner que está aqui é um pouco diferente. O que acontece é, eu de há uns 5, 6 meses para cá experimentei esta bota pela primeira vez e tentei fazer downsize. Como alguém que tem um pé de 275 milímetros de comprimento, que até então usou o tamanho 43 da Flying Eagle, eu quis tentar usar uns patins 42. A verdade é que eles servem, mas ao usar os 42 eles são um pouco justos, sobretudo à frente. Então, o que eu fiz foi, peguei na liner Second Skin da MyFit, que é a liner que eu conheço mais fininha no mercado e ao pôr esta mesma liner dentro deste patinho, acabei por fazer com que estes patins me sirvam super bem, sem ter qualquer problema de tamanho. Portanto, resolvi o meu problema de tamanho. Tenho uma bota à minha medida e é um patinho que eu até agora ainda estou a experimentar. Tem um aspecto assim um pouco diferente. Eu, sinceramente, gostava que não tivesse o slider. Penso que não seja algo que eu precise assim tanto, mas ao mesmo tempo, quando eu tiro o slider, o patinho fica com um aspecto um bocado diferente. Portanto, isto ainda é algo que eu estou a experimentar, mas queria-vos mostrar apenas que se vocês comprarem ou um Flying Eagle Enquido ou um F6, qualquer um destes patins, seja de Aggressive ou de Free Skate, se pode transformar no oposto, assim como qualquer um dos dois também se pode transformar aqui num patinho para Wizard, ou seja, para aquela patinagem de chão em que vocês fazem manobras aqui mais rápidas ou brincadeiras no chão, basicamente. Coisas em que vocês não precisam de andar super rápido dentro dos carros, não precisam de andar a saltar nos skateparks e conseguem-se divertir com um simples espaço no chão da vossa garagem, com um simples espaço à frente da vossa casa, um parque de sancionamento, qualquer coisa vai servir para vocês patinarem e se divertirem e se desafiarem. Portanto, fica aqui algo que eu queria experimentar, tenho andado a experimentar. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, este custom. Posso fazer mais vídeos destes mostrando os meus patins custom. Não sei se é algo que vos interessa. Se isto for algo que vos interessa, digam-me por favor nos comentários e eu vou continuar a fazer. Se não gostaram, digam-me também nos comentários. E já agora, se estão a comentar, é bom que estejam a subscrever. Se estão a subscrever, é bom que carreguem naquele sininho para receberem notificações cada vez que eu faço um destes uploads. E já que subscrevem, já que gostaram ou não, é pá, já agora não se esqueçam também porque é que começaram a patinar. E isso é porque é divertido. Agora vamos lá ver se com os patins destes se consegue dar backflip. 3, 2, 1. A terra de nariz. Fui.